Senhor, mais um dia que está indo embora e nesse momento eu quero te agradecer, agradecer por esse dia que vivi. É com gratidão, Senhor, que eu olho em tudo e te louvo e te bendigo. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Senhor, pelo sol que me aqueceu, pela luz que me iluminou e pela noite que cai. Abençoa o meu descanso, abençoa a minha família, abençoa o Brasil, abençoa o mundo. Que tudo, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Gratidão, Senhor, pelos pássaros, pelas aves. Gratidão, Senhor, pelo nosso alimento que não nos faltou hoje em nossa mesa. E abençoa, Senhor, a mesa de cada brasileiro. Que haja jeito, Senhor, condições para que esse alimento chegue na mesa de cada um. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Nos dê descanso, nos dê paz e uma noite tranquila. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Amém. Amém.